E... fala galera! Beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Seagull Mestre aqui no Force Horizon 3, galera. E você que é um cara marotão e malandrão, já se inscreve no canal aí, mano, senta o dedo no like, vamos bater dois mil likes nesse vídeo e comenta aí nos comentários o que você tá achando da nossa série de Seagull Mestre que tá pesadona aqui no Force Horizon 3. Nós estamos pesados. Olha o tamanho desse minhocão de Daytona que nós fizemos aqui, mano. Mano, tamo com os novos integrantes aí dos insanos, tá ligado? Tô aqui com Silt e Gabriel, com Thiago, com Gabriel e Tati, que é o ZXBL, com Cabr Roller, tô com Caiozinho, Mutante, esse último aqui sou eu. O GQ vai ser o Mestre. Como todos já sabem, siga o Mestre, a gente tem que imitar tudo que o primeiro faz. Se bater no amiguinho que tá na frente, tá eliminado. Se bater na parede que o da frente lá, o Mestre, não bateu, tá eliminado. Então, se você fazer qualquer coisa que o Mestre não fez, você tá eliminado. Bora, rapaziada? Bora. Bora, pesadona. Dá um salve aí todo mundo aí, dá um alô aí todo mundo. Salve. É isso aí, vambora. Partiu, GQ, vamos. Eu sou o último aqui. O bagulho vai ser pesado aqui na ferralheria, abandonado, hein, mano. Ô, Krebber Roller. Pode ir, mano. Não tem ninguém na sua frente, não, mano. O cara tá muito louco, Thiagozão. Já eliminou o mano aí. Não, não tá eliminado, não, coitado. Tadinho do mano. Tadinho do mano. Olha o tanto de dentona, mano. Será que tem gente, mano? Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, persa. Ai, quase que eu já encostei no mutante aqui, parceiro. Tô louco, parça. Quase que já deu um BO aqui já, parça. Isso é louco, mano. Meu Deus. Eu quero levar também, mano. Olha a fila, mano. Mano, olha a fila que tá aqui. Ó o Mestre lá na frente lá, galera, fazendo esquema. O carro é muito grande. Meu Deus, mano. Tô dando pra trás aqui pra ver quem vai bater, hein, mano. Só falar aí, mano. Porque às vezes eu não vou conseguir ver, não. Todo mundo, não. Tem muita gente, mano. É gente pra caramba. Não dá pra monitorar todos. Olha aí a rapaziada aí, ó. Nossa, mano. Olha o caminho de rato que o GQ já tá fazendo aqui, meu parça. Tem que ser louco, né? Começou já, hein? Quero ver agora. Tá com uma barcona, tiozão. Essa bar... Ih, vai... Um vai ficar aqui, parça. Eu já escolhi essa barcona por causa disso mesmo. Por que que você acha que eu já escolhi essa barca aqui, parça? Já escolhi a barca. Ó, não pode usar a ré, hein, mano? Quem tá aí atrás. Demorou, hein? Só quero ver, hein? Nossa, mano. Boa, ré, tchau, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, cara. Ó os caras ali, galera. Tão fazendo tudo. Ó o GQ lá na frente, lá, ó. A minhoca tá tão grande que eu nem consigo acompanhar quem tá aí atrás, velho. Mano, eu não consigo... Eu só vi o C no começo do jogo, mano. Só no começo da partida. Vai bem de novo agora, lá. Ó ele lá, ó ele lá, passando lá na frente, galera, ó. Esperar os mana aí, vamos ver. Alguém vai bater. Nossa, mano. Eu não vou bater, mano. Eu sou muito louco. Quem bateu? Ô, louco, olha isso. É, alguém bateu lá na trave, me bateram? Eu tô tranquilão aqui, por enquanto. Eu também tô tranquilão. Eu também, tô de boa. Eu tô de boa. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, mano. Ai! Noooooooosssss! Batei lá atrás! Nossa! Mano! Olha aí, vacilo. Nossa, que vacilo, mano. Que vacilo. O que eu te bateu? Bora, 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 bora. O mana aí chegou empurrando meu carro, mano. Bora, mano. Bora, bora, bora. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Ó, bora. Ninguém viu, né, mano? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Só, Gabriel, você não bateu ali atrás, não? Deu barulho de ferro ali. Não. Bora, hein, bora, hein. Nossa, que preservado isso aqui, hein. Só quero ver, hein, malandro. Eu bati, eu bati. Quem bateu? O Thiago. Eu bati. Thiago bateu? Nossa, mano. O Gabriel também. Eu tô tranquilão aqui, ó. Eu tô tranquilão até agora, eu não bati em lugar nenhum, não, parceiro. Ih, o Kleber bateu. Eu tô suavão, mano. Até agora. O Kleber bateu também. Nossa, bateu três no mesmo lugar. É mesmo? Três? Três no mesmo lugar? Eu, Gabriel. Olha, mano. Eu passei aqui lisinho, parceiro, ó. Ó, 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 ó. Se liga, ó. Ó, ó como é que passa, suave, ó. Movimentos suaves, ó. Ó, eu passei bem colado aqui no barril, hein, mano. O Kleber bateu também, Kleber? Bateu. No mesmo lugar, Kleber. Só tá nas três só? Demorou então, bora. Ixi. Vamos ver se esses mano tão espertos. Só tá nóis aqui no cinco mestres aqui, mano. Vambora. Meu Deus do céu, mano. E a chuvinha. Chuvinha caindo de leve. Só quero ver. Pode botar no modo hardcore aí, parceiro, que eu sou muito louco. Vou passar no meio desse cone aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver o Caiozinho passando. Que cone, mano? O Caiozinho passou de coisa aí, ó. Nossa, essa parte aqui, galera, que o GQ tá indo, é a pior parte que tem, mano. É a pior, essa parte aqui. Olha aqui. É difícil. A parte mais difícil que tem é essa, na minha opinião, mano. Aqui da serralheria. O Caiozinho vai bater, quer ver? Hum, Caiozinho. Bateu, 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 bateu. Bateu, bateu, carregou o cone ali e já era, parceiro. Passa aí, mutante. Quero ver o mutante passando. Eu sou zica, parça. Aqui é zica, mano. Eu também, mano. Ó, movimentos suaves, ó. Ó, se liga. Só na maciota, meu parceiro. Aqui na zero. Eu não quero ninguém ganhando, hein, tiozão. Eu quero ganhar, mano. Na moral, mano. Eu não quero perder essa, não. Ah, eu também não quero perder nada, mano. Eu sou viciado em ganhar o mutante. Galera, só tá eu e o mutante agora. E nós somos finalistas aqui da primeira rodada do Cigo Mestre, hein, galerinha? Somos finalistas. Tem um lugar aqui que nem eu sei que eu consegui. Quase, mano, que eu bati no cone, mano. Você viu que até travei minha voz aqui? Nossa. Nossa, ali vai ser difícil, hein, mano. Passar sem bater, hein. Olha lá. Eu consigo passar, mano. O bicho não tá nem conseguindo passar lá. Passou, mano. Passou. Passou. Passou, mano. Vai lá, fi. Ó, o mutante, velho. Nossa, o mutante. Nossa, velho. Eu sou mito, parça. Será que eu vou conseguir também? O mutante passou certinho, mano. Passei rápido ainda. O galho passou? Ah, passei, moleque. Passou, passou. O bagulho é louco, tiozão. Esse daí, eu acho que foi o Mike. Mano, esse aqui foi intenso, hein, mano. Foi difícil, hein. Rapaz, só tem o espaço do carro só, parceiro. Olha aqui. Bateu? Não. Eu só vi a freadinha que você deu ali, parça. Que safado, mano. Mano, o GQ é mó trollador, hein, galera. Tem que tomar cuidado com esse mano aí. Olha aí, olha o escone. Ó, o mutante saiu de lado ali, mano. Saiu de lado. Saiu de lado e já tomou controle do bagulho já de novo, ó. Nossa, esse barulho de cigarro é muito louco, mano. Mano, o ronco dele é lindo, né, velho? Bonito, hein. Bonito demais. Ó. Ó. Hum, meu Deus. Ah, bati. Ai, que ódio, velho. Nossa. Bati no cone. Mutante ganhou, galerinha. Primeira rodada foi do mutante. Ô, GQ, puxa mais pra frente pra nós fazer o minhocão de novo aí. Bora, galera. Faz o minhocão todo mundo atrás do GQ lá. Bora, bora, bora. Que nós vamos pra próxima rodada, hein, manos. Bora lá atrás do GQ. Geral, lá. Vai lá. Todo mundo atrás do GQ e do mutante, lá. Você é louco, mano. Eu levei, parça. Daquele modelo. O mutante tá, tá, mitando aí no, 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 no sigo mestre aí. O cara tá pesado, mano. O cara tá levando todas aí, meu parça. Tá difícil demais com esse mano aí, hein. Você é louco, mano. Vambora. Quem que tá na lateral ali? Tá o Gabriel, mano. Bora lá, Gabriel e Tati. Vou ir mais pra frente aqui, ó. Caramba, tá tão grande uma minhoca, tiozão. Mano, bagulho. Ih, como é que é esse negócio aí, mano? Minhocona tá grandona. Vai, puxa aí, puxa aí, galera. Começou a segunda rodada agora, hein. Vamos lá, hein. A primeira foi do mutante, hein, mano. Vamos ver quem que vai... Essa vai ser cabulosa. Nossa, olha o tanto de gente, mano. Olha lá, olha lá. Olha onde o GQ tá subindo lá, galera. Olha lá, mano. Olha isso. Mano do céu, né. Nossa, agora essa já virou aqui na frente. Meu Deus. Opa! O Caiozinho, o Caiozinho bateu já. Bateu no biel. Eu vi daqui, mano. Você bateu, ó. Já pode sair. Bati, bati. Caiozinho já sai. Ó, os caras saem muito rápido, mano. Nossa, o carro tá... Nossa. Vai, meu filho. Nossa, tá pulando muito. Alguém matando a minha traje, hein, velho. Eu não bati, não, pô. Ele bateu na madeira. O Kleber bateu em mim aqui, ó. Bateu na madeira aqui na frente. Não foi no senão. Eliminado, tiozão. Já, Kleber? Ó, Kleber. Que legal, mano. Ele bateu em mim ali. O cara voou. Ó, o cara, mano. O cara tá tudo lagado. Bora, galerinha. Bora. Bora. Então vai, vamos passar, ó. Vou passar aqui, ó. Eu tô indo na câmera de primeira pessoa aqui, hein. Olha os caras ali, galera, ó. Ó, sem encostar na roda. Sem relar na água. Sem relar na água? É. Sem relar na água. Aqui é mais difícil, hein. Nossa. Nossa, afinou, hein. Vamos ver se você vai relar também. Sem encostar na água, GQ. No releio, ó. Aonde que eu releio, Fih? Você é louco, mano. O cara é bom demais, mano. Nossa. Eu tô tranquilão aqui, mano. Tô encostando na água não, parça. Eu passei. Eu também, eu tô passando. O Thiago levou a barreirinha ali vermelha. É mesmo? Bateu? Aham, levou. Bateu. Opa, opa. O Gabriel e Tati derrubou o cerquinho aqui. Pode sair. A cerquinha derrubou. É o paciente. Não, 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 não. O cerquinho derrubou o cerquinho, velho. Não adianta. Não tem essa? É o escapamento, né, mano? É, não foi o vento do escapamento, não. É o vento do escapamento. É 50 mil cavalos. Agora tá eu, mutante e Silvio de Gabriel aqui na final, hein, mano? Quero ver quem que vai vencer esse desafio, hein? Não sei se eu vou dificultar pra esses caras. Pode colar mais, mutante. Mano, tô colado, parça. Mete o louco. Ele quer que eu colo pra bater nele. Sai fora, safado. Vai aí, vai aí, GQ. Só quero ver, né? GQ é um atrolador. O GQ é, mano. Esse cara aí não vale nada, mano. Opa! Opa! Que isso, Gabriel? Já era! Já foi um lá, já. O cara deu... O cara deu 360 no bagulho, Tiozão. É louco, mano. É louco, mano. Agora é a revanche, hein? Agora eu não vou perder, não, mano. Agora o bagulho vai ser louco. Vamos ver, tio. Vamos ver que o bagulho... Ó o GQ entrando pro meio do matagal aí já, mano. Esse cara é pesado, hein? É, eu quero ver quem que resiste mais aí, parça. Ah, mano. Eu vou ser pesadão agora aqui. Eu não vou perder essa parada, não. Quero só ver, hein, parça. Quero ver se você aguenta. Bora, Tiozão. Bora aí, mano. Bota pra acelerar esse bichão. Eu tô jogando, pra vocês terem uma ideia, na câmera de primeira pessoa, mano. Pra vocês terem uma ideia. É louco. Que isso? É, malandro. Eu sou hardcore, meu irmão. Eu sou profissional. Profissional, ó. Primeira pessoa aqui, ó. 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 Mas é pesado, mano. É, malandro. Mas é pesadão. Ô, louco, mano. Que que é isso aí, meu parceiro? Ó. Ó. Ó o mutante. Ó o mutante, ó. É, mano. Eu sou pesado, mano. Ó o galho lá também, ó lá. Eu sou pesado, meu parceiro. Tá pensando o quê? Aqui é habilidade, parça. Aqui também, mano. Ó. É, mano. É, mano. O GQ tá querendo trollar nós, hein, mutante. Toma cuidado esse GQ aí, ó. Ó. Opa! Quase, hein. Nossa, quase. Quase, hein, mutante. Eu vi, hein. Quase, mano. Mano, mano. Eu quero ganhar, mano. Meu Deus. Ó, derrubou o Cone. Ah, ganhei, malandro. Ganhei, galera. Ganhei. Já era. Não tem pra ninguém. Galera, é o seguinte, mano. Espero que vocês tenham curtido, mano. Chega aí todo mundo, galera. Chega todo mundo aí. Chega todo mundo aqui, ó. Eu quero apresentar vocês aí pra galera do canal. Chega geral aqui onde nós estamos aqui, ó. Fica todo mundo aqui comigo aqui, ó. Com o mutante. Chegando aí já, Domingo. O geral aí. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Galera, eu espero que vocês tenham curtido mesmo, mano, esse episódio aqui do Sigo Mestre, mano. Lembrando que essa série é uma série com o mutante que inventou. O cara é pica, mano. Tá inventando várias séries top aí. E a gente tá trazendo. Você que quer trazer o Sigo Mestre também, sinta-se à vontade, beleza, mano? Pode gravar aí, manda mensagem pra nós. Se quiser gravar com nós, cola aí também, demorou, mano? O bagulho é muito louco. Tô aqui com o Kleber. Queria dar as boas-vindas pro Kleber, pro ZXBiel, pro Caiozinho e pro Silt Gabriel, que são os caras aí que entraram hoje pros insanos. Lembrando aí, mano, que hoje, às 5 horas, tem recrutamento aqui no Discord. Então, mano, hoje, sábado. Esse vídeo tá saindo às 11 horas. Então, hoje, sábado, às 5 horas, tem recrutamento aqui no Discord. Fique ligado que o bagulho vai ser pesado, tiozão, beleza? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Falou, manos. Tamo junto. Tchau, tchau.